Olha gente, nesta semana foi aprovado o projeto de lei que restringe o uso de celulares nas escolas daqui do estado do Piauí. O debate já vinha acontecendo há alguns anos em todo o Brasil e aqui no nosso estado teve parecer favorável pela Assembleia Legislativa do Piauí. Você vai acompanhar agora esse assunto nessa reportagem, vamos ver. A polêmica sobre o uso de celulares nas escolas envolve argumentos favoráveis e contrários. Um debate que há alguns anos já vinha acontecendo em todo o país. Por essa razão, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou o projeto de lei que propõe a proibição do uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos por alunos nas escolas da rede pública e privada do estado. Para esta coordenadora pedagógica, a determinação é favorável para a rotina escolar dos alunos. A escola já repassou essas informações às famílias através de comunicados e também de reuniões, tanto em grupo como também em reuniões particulares aos pais. E sim, os pais recebem isso positivamente, até porque os pais acompanham pedagogicamente os seus filhos e conseguem identificar o retorno que tanto o uso como a ausência do uso traz para o aluno. Nós orientamos os nossos alunos a não utilizar os celulares em salas de aula. Então, todos os nossos alunos, eles são orientados a guardarem os seus celulares dentro de suas respectivas mochilas, tá? E focarem exclusivamente em nossos professores. Os professores, eles repassam essas informações para a coordenação, os dias que vão utilizar. E aí sim, nesses dias, o aluno pode estar pegando o celular de sua mochila e utilizando como uma prática pedagógica. A medida deve compor um pacote com outras iniciativas discutidas pelo governo para tentar limitar o uso dos equipamentos por crianças e adolescentes em ambiente escolar. O Simon, estudante do nono ano do ensino fundamental, é a favor da medida e explica o porquê. Eu sou contra, até porque o uso do celular pode tirar tanto a atenção dos alunos como a atenção dos professores. E ainda pode atrapalhar a sala de aula, emprestar atenção na própria aula, ou mexendo em outras coisas, como internet ou redes sociais. Mas acho importante também haver o uso do celular em algumas atividades meio que de interativas, como algumas atividades matemáticas ou cálculos. Assim como a Ana Carla, estudante também do nono ano do ensino fundamental. Ela também é a favor da proibição do uso do celular no ambiente de estudo. Quando o professor está dando aula e o aluno está mexendo em sala durante a sala de aula, ele vai atrapalhar, o professor vai atrapalhar a aula para chamar a atenção do aluno que está mexendo no celular. E os outros alunos que estão prestando atenção na aula vai ser prejudicial para eles, porque, por causa do aluno que está mexendo no celular também. E aí o professor vai ter que parar a aula para chamar a atenção, e vai ser prejudicial para todo mundo naquele ambiente por causa do celular. Mas eu também sou a favor em questão de atividades que são feitas em salas de aula, como pesquisas e até questões mesmo que vão ser boas para ajudar aquele aluno naquela matéria. Saimo e Ana Carla, uma geração que vive conectada. Milhares de crianças e adolescentes em todo o país não conseguem ficar distante por um tempo dos aparelhos, algo que pode atrapalhar o desempenho escolar. Esta neuropsicopedagoga explica qual impacto pode levar à saúde mental com a restrição do uso do celular. Começando pelas crianças. Nós sabemos que, de acordo com a OMS e com a Sociedade Brasileira de Pediatria, há alguns números relacionados ao tempo que essas crianças podem ficar nesse aparelho. Para as crianças até dois anos, é interessante que elas nem tenham acesso a telas. Para crianças maiores, vai variar entre uma e duas horas por dia. Quando a gente pensa nessa quantidade de tempo, nas crianças, elas, dentro do horário escolar, conseguem não precisar ter o uso desse aparelho, a não ser para uma atividade, caso a escola utilize. Mas para os adolescentes que já fazem o uso, que têm o seu aparelho próprio, levam para a escola, podemos sim ter alguns quadros ansiosos ou até outras situações relacionadas ao próprio processo de aprendizagem. Porém, ainda assim, é uma medida favorável e interessante porque as crianças e os adolescentes têm um impacto diretamente nos processos cerebrais quando fazem o uso em excesso do celular. E dá para equilibrar este uso em momentos externos, no momento que está em casa, sob a supervisão dos pais e da família. O projeto poderá representar uma grande mudança no ambiente escolar com foco na redução de possíveis casos de distrações com o uso inadequado do aparelho. O debate não se restringe somente ao Piauí. Em âmbito nacional, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei bem semelhante. Já algumas experiências internacionais, como na França, que proibiu celulares em escolas primárias e secundárias, no Japão, que limitou o uso de celulares em escolas, na Finlândia, que fomenta o uso responsável da tecnologia, e na Austrália, que desenvolveu programas de educação digital. Obtiveram resultados positivos e trouxe a conclusão de que o uso de celulares nas escolas requer um equilíbrio entre benefícios e riscos. No Piauí, a iniciativa apresentada pelos deputados busca disciplinar o uso desses aparelhos no ambiente escolar. Na verdade, são duas propostas que tramitam na Assembleia, uma de minha autoria e uma do deputado Henrique Pires. Nós chegamos ao entendimento de unificá-las e vamos abrir essa discussão com as autoridades especialistas no assunto que possam contribuir para que a legislação que seja aprovada aqui na Assembleia possa ser referência até para o Brasil e para os demais estados da federação. Não se trata de proibir o uso do celular de qualquer jeito, em todos os horários, enfim. Não está se buscando ir contra também os avanços nas tecnologias, no acesso à informação e no acesso à internet. Mas é claro que em determinados momentos, como os períodos letivos, períodos de aula, em que há a necessidade da concentração e da atenção do aluno, isso deve ser considerado.